Música Bem-vindo ao programa Jesus está voltando Hoje o último vídeo do ano de 2019 E nós estamos ainda aguardando a nossa redenção O que não aconteceu ainda Mas o nosso papel é esperar, aguardar prudentemente É como lá em Mateus capítulo 25 A parábola das virgens Que haviam cinco loucas e cinco prudentes E as prudentes elas mantinham o azeite ali Para quando ouvissem o chamado do noivo Estarem prontas E o interessante desta parábola É que todas tosquenejaram Ou seja, todas adormeceram O noivo tardou Mas Elas estavam preparadas E se nós olharmos Focarmos para nós Nós estamos esperando Jesus Desde a nossa conversão Eu espero Jesus Desde 1998 Todo ano para mim Sempre foi o último Assim como este ano Também foi surpresa Atravessarmos todo ele E não termos subido Mas uma coisa aqui Nesta parábola Me chama a atenção Essas prudentes Elas tinham certeza Que o noivo viria Elas não estavam Preocupadas Se ele estava demorando Ou não O que elas tinham que fazer Elas fizeram Elas estavam preparadas Com as suas lâmpadas Cheias de azeite Então elas Não começaram A se lastimar Não pensaram Sequer em desistir Porque o noivo Estava demorando Não Elas estavam Preparadas E assim Irmãos Tem que ser conosco Gostaríamos De ter partido Já Sim É lógico Porque aqui não tem mais nada Para nós Não interessa mais nada Aqui neste planeta Para nós Mas não partimos ainda Estamos aqui Aguardando E o importante Para as nossas vidas É estarmos com estas prudentes Preparadas Com o azeite Então não se desespere Não entre em paranoia Porque Jesus não voltou Porque profetizaram isso Só aquilo outro O tempo é de Deus Ele é o Senhor do tempo Ele é o Senhor De nossas vidas Então não adianta A gente estar lastimando Vou passar mais um ano E se passarmos Será que isso vai diminuir A nossa fé? Será que a nossa fé É tão pequena em Jesus? Porque ele não veio ainda Vamos desistir A beira de subirmos Não Não vamos fazer isso As prudentes Veja que elas estavam Tranquilas O que me chama a atenção Aqui é isso Elas estavam Tão tranquilas Que o noivo viria E que elas estavam Preparadas Que elas foram dormir Elas dormiram Não foram ficar Angustiadas Esbaforidas Porque o noivo Estava tardando Chegar Elas estavam Tranquilas Porque elas sabiam Que o noivo viria E elas sabiam Que haveria um alarde Dizendo Eis que o noivo Está aí Esse deve ser O nosso papel Estarmos tranquilos Sabendo que o noivo Está vindo Mas ele não disse Quando viria Temos que estar preparados Temos que estar Focados Em Jesus Vai entrar mais um ano? Sim 2020 já está aí Há poucas horas E você vai desistir Porque ele não viu Em 2019 Então de que adiantou Você passar Todos esses anos Servindo a este Deus maravilhoso E desistir Na última hora Era melhor Não ter servido Vamos estar firmes Irmãos A luta está aí Mas breve Breve Todos nós Vamos estar Naquele grande Banquete Tenha isto Como foco Não entre em desespero Porque Jesus Não voltou Eu estou aqui Nessa luta Não Que tenhamos Essa tranquilidade Dessas prudentes Aí Do capítulo 25 De Mateus Elas estavam Tão convictas Que breve Iriam estar Com o noivo Que foram dormir Porque o profundo Desta revelação É a convicção É a convicção De que o noivo Vem E que a noiva Tem que estar Preparada Porque pode ser A qualquer momento Então que você Possa Se tranquilizar Joga Joga esse desespero Lá para o inferno Porque Jesus Não veio E agora Não Vamos continuar Olhando Para o alto Porque é do alto Que vem o nosso socorro Do Senhor Que fez os céus E a terra Que possamos Estar tranquilos Porque se estamos Com as nossas Lâmpadas Cheias Do azeite Ligados Com o Espírito Santo de Deus Quando ele vier Nós subimos E nada Vai nos afastar Do amor De Cristo Então este É o último Vídeo De 2019 E como eu gostaria De nem mais Estar gravando Estarmos sim Lá na glória Quem não gostaria Todos nós Queríamos já estar Com o Senhor Mas ele É o Senhor Do tempo É ele Quem vai Levar a noiva É ele Que sabe o tempo E não os nós Apenas desejamos Apenas ansiamos Porque esse É o desejo De todos nós Que mais um ano Se passou Mais um ano De vitórias Mais um ano De lutas Mas estamos aqui Eu nunca imaginei Na minha vida Desde a minha conversão Em 98 Que iríamos chegar 2020 Eu não imaginava Nem que meus filhos Iriam chegar A 10 anos de idade E chegaram E ultrapassaram E ainda estou aqui Mas nem por isso Na minha vida Na minha vida toda De servo de Deus Em 2020 Em 2020 Em 2020 No meio do ano E espero Espero não estarmos mais Também aqui É sempre assim A esperança De não estarmos mais Vou fazer 22 anos Que conheci Que conheci realmente O que importa O que importa É estarmos tranquilos Com o Senhor Lembra-se Daquela passagem Que os discípulos Estavam naquele embarco E a tormenta acontecendo E todos desesperados E aí Jesus aparece E acalma e tranquiliza Tudo O Senhor está No nosso barco O Senhor está Na nossa vida No comando Da nossa vida Por isso aqui é Taivos E saber Que o Senhor É Deus Não fique Nessa angústia Não Tranquilize-se Durma tranquilo Porque quem sabe Se em janeiro Não partimos Ou fevereiro Ou março Não sabemos O importante É sabermos Que o noivo vem E que a noiva Tem que estar Preparada Não desista Chegou até agora Com tanta luta E vai desistir Não faça Essa asneira Porque o arrependimento Vai ser muito maior Tranquilize-se Talvez Espero E que seja A nossa última Virada de ano Finalmente Esse é o nosso desejo Já que vai entrar Que seja a última Virada de ano Foi o último Natal Esse tem sido O desejo da noiva Esse amor Ardente De querer estar Com o noivo Mas Tranquilize-se Durma tranquilo Porque o noivo Porque o noivo está Vindo Então Por que Se desesperar Por que Levantar Coisas do passado Não O momento agora É de estarmos Tranquilos Porque o Espírito do Senhor Tem nos ajudado Até aqui E tem nos dado Essa tranquilidade De sabermos O que está Para acontecer Porque o Senhor Tem nos avisado Mas o tempo É dele Não pendure Suas arpas No salgueiro Eu nunca imaginei Que o canal O ano que vem Vai fazer Dez anos Dez anos Do canal Gellie McCauley Eu nunca imaginei Isso Mas Vamos entrar Em 2020 Ao que tudo indica E quem nos dera Que fôssemos Arrebatados Minutos antes Desse ano entrar Mas A questão É com Deus Tome Esse exemplo Mateus 25 Que as noivas Tosquenejaram Estavam tão Tranquilas Tão Absolutas Que o noivo Estava vindo Que foram dormir Não se incomodaram Porque ele estava Demorando Não Elas sabiam Que ele estava Vindo Que ele viria Levá-las E ele veio E as levou E as outras Que estavam Despreocupadas Estavam com tanta Despreocupação Que nem Colocaram azeite Nem se preocuparam Achando que ia dar Tempo demais De colocar o azeite E não deu tempo Por isso Esteja focado No Senhor Continue orando Continue intercedendo Continue levando A sua vida De santidade Porque breve Muito em breve Vamos estar todos juntos E os que estão Brincando hoje Os que estão Achando que não Vêm de jeito nenhum E não estão preparados Vão lamentar profundamente Que você possa Descansar no Senhor Tranquilizar-se Que ele jogue um bálsamo Sobre você Sobre toda essa sua luta Sobre toda essa sua angústia E que você possa Tranquilizar-se Porque breve Ele vem E nós temos Somente que fazer Uma coisa Perseverar Estarmos Andando Em santidade Buscando ao Senhor E não importa O que venha acontecer Ele está no controle De tudo Ele está no controle Das nossas vidas Dos nossos parentes No controle do universo Que este último vídeo Do ano de 2019 Possa tranquilizá-lo Tranquilizá-la Que o noivo já está vindo Então não vamos Nos desesperar Porque não fomos ainda Vai entrar 2020 Que entre E nós vamos continuar firmes Porque breve Estaremos todos juntos Naquele banquete Que Deus te abençoe Poderosamente Passe tranquilo aí Na sua casa Não sei Com seus familiares Ore Continuemos orando Porque os dias São muito maus E vão piorar As pessoas têm Essa história Que vai ser um ano De bênção Um ano de próspero Não é o que a palavra fala E nós temos Essa consciência Que tudo irá De mal A pior Mas nós não vamos Estar aqui Para ver O juízo de Deus Sobre esse planeta Que Deus te abençoe Poderosamente Neste início do ano Vamos continuar Ligados no programa Jesus está voltando Quando vai fazer Dez anos Que está no ar E para a glória De Deus Ele continua Firme O programa E nós Continuamos Firmes No Senhor Deus te abençoe Que o Senhor Possa revelar-se Para ti Possa derramar Este bálsamo De tranquilidade Porque Jesus está voltando O Senhor O Senhor Possa derramar O Senhor